Porque dançar a dois é muito bom! Eu tenho que dizer-te algo que pode lastimar em teu coração Eu estou segura que se te envuelvo, vais a derrubar um grande dolor Eu estou segura a minha tentação, mas eu só sou de carne e guarçó Eu estou segura com sua mirada e me quero morar Eu vou te pedir, por favor, deixa de chorar Aunque me duela, prefiro que digas a verdade É melhor, eu não sei, arrepentir enfrentar a tua culpabilidade Escúchame... Eu não vou te dar, eu não quis ir, nunca mais Eu sei que estou equivocada, quero remediar-lo Mas quando você faz, eu não tenho que saber Eu não vou te dar, eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não tenho queol ser??? Eu não sou eu, eu não sou, eu não vou placa em casa Amém. Amém. Amém.